Campo de ataque, vem Verdão de novo, a Altaxia pula o Verdão, Mauricinho rolou pra Matheus pra fazer o gol, Matheus de fora da grande área, olha o gol! Olha o gol! É Vergui! É Vergui! Pro gol! É do Quirinópolis! A Altaxia pula o Verdão, A Altaxia pula o Verdão, Matheus recebeu a bola do Mauricinho, entrada da grande área, perna esquerda na bola, chute bonito nela, canto esquerdo do goleiro Flávio, a bola quicou, morreu o Rente, ah o barbante do lado esquerdo do gol, gol do Quirinópolis, Matheus, bola na rede, bola na rede, gol, gol a emoção maior do futebol, tira a bola do barbante. A Altaxia pula o Verdão, Matheus fez vibrar o torcedor, tirou o gol que estava entalado há 17 anos, de volta ao futebol profissional, é do Verdão, é do ECEQ, Matheus, detalhe do gol, Francis! Mauricinho recebeu a bola, limpou do zagueiro e tocou, vai Matheus, de longa distância, Matheus dominou o pé esquerdo e soltou a bancada firme do canto direito, a bola morreu, tá lá dentro, de dentro a área, é raro, mas de longe, o Matheus foi lá e pimba, é assim que faz, mas sou ele, Matheus, é o pai da criança, Verdão faz um, aparecida, zero. Tchau, tchau!